E nas últimas semanas o governo do estado recebeu diversas reivindicações dos policiais militares. Além da carga horária, os policiais também reivindicam o escalonamento do salário. Aqui em Moorama não houve nenhuma manifestação como em Curitiba, mas os militares também se pronunciaram. Veja na reportagem de Isabela de Oliveira. As propostas ainda estão em andamento entre as associações de policiais militares e o governo do estado. A classe está otimista e confiante com o avanço das negociações. Nós queremos a emenda 29 que seja paga por subsídio, a remuneração do policial seja paga por subsídio e que seja cumprido o código de vencimento de 96. É o que nós chamamos de escalonamento vertical, onde um soldado naquela época recebia os proventos em torno de 37% do salário de um coronel. Uma paralisação não está descartada, mas será somente em último caso. É o que afirma o representante da Associação dos Policiais Militares de Moorama e região. Estamos tentando chegar a um denominador comum para que não haja essa paralisação aí. Mas caso venha a ocorrer alguma paralisação, nós pedimos a compreensão da comunidade. Isso é para a própria melhora do policial em si. Porque nós queremos um salário digno, em virtude que o policial deixe de fazer bico e se dedique integralmente ao serviço de polícia. O comando da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar não acredita em uma paralisação. Segundo ele, a situação da Polícia Militar em todo o Estado deve melhorar com o avanço das negociações. A situação aqui da 5ª Companhia é igual ao do Estado inteiro. A Polícia Militar, de um modo geral, está com o efetivo defasado. Mas isso já vem ali de anos, é uma situação que já vem se perdurando ao longo do tempo. E está sendo corrigido agora neste governo. Então acredito que para os próximos meses já deverá ter a inclusão de novos policiais. Uma comissão formada pelas associações que representam a categoria, elabora uma proposta de reajuste salarial que será enviada ao governo do Estado na Secretaria de Segurança Pública no próximo dia 3. E agora ao vivo, o repórter Tales de Paiva tem mais informações sobre a Polícia Militar aqui no nosso Estado. Boa tarde, Tales. Boa tarde, Lisandra. Boa tarde. Desculpa, boa tarde a todos. O secretário de Segurança Pública, Reinaldo de Almeida César, anunciou na última segunda-feira a instalação de dois novos batalhões da Polícia Militar na região de Curitiba. Um deles no município de Colombo e outro na cidade industrial. A previsão é que os dois novos batalhões sejam ativados ainda neste semestre, com a contratação de policiais militares aprovados em concursos que já foram realizados. O secretário afirmou ainda que a instalação dos novos batalhões faz parte de uma gama de projetos que devem ser implantados na área de segurança pública este ano, com orçamento de aproximadamente 500 milhões de reais.